O Solidariedade Mulher é uma ponte que tem a missão de conduzir a sociedade brasileira para uma democracia mais fortalecida. E para que essa travessia aconteça, é fundamental nossa luta pela maior participação da mulher na política e no poder. Esse é o objetivo dos nossos cursos de formação, palestras e debates realizados por todo o país. Com muito trabalho, compromisso e solidariedade, vamos conquistar mais igualdade, respeito, representatividade e justiça. Faça parte dessa mudança.